O INCA, Instituto Nacional do Câncer, prevê cerca de 118 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço até o ano 2025. Misericórdia, não sei mais. A diminuição desse índice está ligado ao tratamento e à prevenção. Estou falando de diminuição, para mim ainda está muito. Nossa equipe foi ao Núcleo de Especialidades e Oncologia e conheceu um paciente que está em tratamento. Vamos ver aqui, pode balançar. Hoje é mais um dia no tratamento com radioterapia do Sr. Felizmino Faria dos Santos. Por causa do câncer, ele tem baixa audição e é acompanhado pela sobrinha. De acordo com ela, nos estágios iniciais, o tio apresentou alguns sintomas, mas não considerou procurar um médico. A gente da família percebeu uma enchação no rosto dele e sobre o pescoço. Fomos investigar e aí lá descobrimos que aqui através da ANEL, que fez os exames todos de biópsias, que conseguiu fazer e descobriu que ele estava com câncer. Elismar conta que na família há mais dois casos de câncer no pescoço. Felizmino tem 77 anos e está em estágio avançado do câncer com tratamento paliativo. A sobrinha acredita que a ajuda médica na fase inicial poderia ter surtido mais resultados. Se a gente tivesse procurado mais rápido o tratamento, teria outros resultados, mas infelizmente procuramos já um pouco tarde. Tardiu assim, porque ele morava só, idoso, a gente não sabia do problema, a extensão do problema que ele estava. Mas, graças a Deus, procuramos aqui a ANEL, fizemos os exames e agora ele está fazendo o tratamento. Ele entrou com a rádio, está fazendo a químio e vamos ver aí como é que vai ser a resposta. Mas ele está evoluindo bem, graças a Deus. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 118.650 novos casos de câncer de cabeça e pescoço aparecerão no triênio 2023 a 2025. Alguns fatores de risco, como tabagismo, consumo excessivo de álcool, infecções por HPV, mais higiene da boca e exposição excessiva ao sol, influenciam no desenvolvimento da doença. O médico cirurgião de cabeça e pescoço, Amarilton Nunes, alerta sobre os sintomas e recomenda que na persistência deles, o paciente deve procurar atendimento médico. Por exemplo, paciente que é branco, que pegou muito sol, que aparece uma mancha na pele da face, uma mancha que tem as bordas irregulares de crescimento, ou às vezes ela passa de plana para nódulo, para um caroço. Então, há necessidade de ser avaliado. As lesões da boca, por exemplo, o paciente tem uma mancha, que geralmente é branca ou vermelha, e que na maioria das vezes são pacientes fumantes, e que em parte dessa mancha começa a ficar um caroço ou uma úlcera, uma ferida dolorosa que às vezes sangra, há necessidade de ser avaliado. Para o câncer de boca, por exemplo, ao perceber algumas mudanças ou incômodos, até o odontologista pode identificar e ajudar na procura do diagnóstico, como relata a oncologista Renata Brandão. Os nossos colegas dentistas estão habilitados e treinados para fazer essa avaliação e esse diagnóstico, então eles vão avaliar uma ferida na cavidade oral, que ela não cicatriza, que ela está aumentando, essas placas avermelhadas, esbranquiçadas também, que elas não desaparecem, e numa inspeção de cuidado de saúde bucal, eles mesmos estão autorizados a fazer uma biópsia e mandar propriamente para o médico patologista para gerar um diagnóstico disso. Então, o diagnóstico final é o patologista que vai dar para a gente que essa coleta de material, ele foi maligno, então esse tumor veio maligno, isso veio um câncer nessa amostragem.